Criar uma adolescente já é muito difícil. Quando essa adolescente está grávida, a tarefa fica duas vezes mais complicada. Vamos ver alguns dos momentos mais desafiadores da gravidez da Lily, Lexus e Makayla, vistos pelos olhos dos pais delas. Muitas vezes eu digo não, acredite se quiser. Eu digo, não, não vou fazer isso, não, de jeito nenhum. Eu me lembro de ter sido acusado de ser a pessoa que causou tudo isso. Ela disse, vou ser obrigada a tomar anticoncepcional mesmo sem querer. Então eu disse, se não estiver fazendo nada de errado, não, ninguém vai te obrigar. Tudo bem. E? E? Ela ficou grávida, então acho que o idiota aqui sou eu. Vai dar tudo certo. Você vai ficar bem. É fácil pra você falar, só que não é da sua vagina que eles vão tirar um bebê, né? Como ele não tem útero, ele não tem muita escura. Mas no fim dá tudo certo. Se eu passar de seis centímetros, não vão deixar. Como você sabe que tá com mais de seis centímetros? Ai, eu não sei, só espero que não passe, tá? Entendi. Bom, provavelmente não tá. Ai, você é impossível. Dá pra parar de falar. Ai. Você vai pagar uma conta alta, Kelsey. A sua filha vai ter uma conta alta, amigo. É. Eu vou pagar pela minha filha e pra sua filha? Vai ter a conta do hospital, Shaden. Você tem convênio? A Lexus tá no meu convênio e é a Scarlett. Quem vai pagar pra ela? Não falaram uma palavra sobre isso. Eu me sinto meio sem opção. E acho que eles abusam um pouco de mim. É uma droga. Ela tá com aquela cara de mar, ó. Eu não vi essa cara de mar desde que você soube da gravidez. Ai, meu Deus, é tão feia. Tá, me deixe em paz, querido. É sim, é muito feia. Ela é uma menina, ela é jovem. E ela tem um milhão de coisas pra aprender ainda. E ela vai ser forçada a crescer. E rápido. Junto e rapidamente, como eu fiz. Eu vejo muitas semelhanças entre a Lily e eu. É meio assustador. Não quero mais falar sobre isso. Eu acho que isso é coisa de quem tem 16 ou 17 anos. Eu tô estressada. Gente, eu tô com dor de estômago. E eu já tô com as dores do parto. Filha, você não está sentindo as dores do parto. Eu vou entrar em trabalho de parto. Ah, por favor. Bebês sempre trazem uma quantidade considerável de desafios. Sem uma família que as apoiassem, a Lily, a McKayla e a Lexus teriam tido muito mais dificuldades de criar os seus filhos. Vamos ver alguns dos primeiros momentos com a Elia, o Timothy e a Scarlett. Eu estava animada pra ficar na minha. E aí, saber como seríamos uma pequena família? Eu olhei dez vezes antes de sair. Quando eu tô sozinho, tanto faz. Mas não com vocês duas. Ter duas pessoas sob os meus cuidados deixou a gente mais próximo. Sei lá, eu tô mais protetor. Então, eu acho que é diferente. Ele é um ótimo pai. Eu disse que é bom estar em casa. É muito bom. Com certeza a Lily vai ter que ficar comigo por um tempo. Ela e o James vão acabar se mudando pra cá. E nós não temos muito espaço. Eu ia ficar com o ninho vazio em pouco tempo. Iamos ser só o Glenn e eu. Mas, de repente, tudo mudou. E é muito bom ter um bebê em casa de novo. Então, a gente vai dar um jeito. Ficamos tentando fazer o neném mamar, mas ele não pegava o bico. Então... A McKayla estava bem decidida a entregá-lo pra enfermeira, mas eu fiquei dizendo pra ela, não desista. Eu sempre soube que o Kaylan seria um bom pai. Eu tô orgulhosa dele por ter ficado e ser pai e fazer o que tem que ser feito. Isso mesmo, querida. Isso mesmo. Ah, acho que ele pegou. Vai, bebê. O Timothy começou a mamar e foi, tipo, uma loucura. Verdade. Foi um momento muito especial. Eu fiquei muito feliz por ter feito parte disso. Hoje foi o meu primeiro dia sozinha em casa com a Scarlett. Foi diferente ficar com ela. Foi meio... Com certeza foi estressante. Porque se alguma coisa desse errado, eu não ia saber o que fazer, tipo... Foi entediada. As mães não dizem como é chato ficar em casa, principalmente quando você não tem um carro ou habilitação e não pode simplesmente se mandar. Não. Tô presa em casa como uma prisioneira. Adoro ter minha filha e não mudaria isso, mas com certeza eu não recomendaria pra nenhuma adolescente porque elas vão morrer de tédio. Com certeza. Ah, que vontade de te fazer avançar uns três anos pra ver se você ainda diria a mesma coisa. Agora conta pra mim, é engraçado rever isso? É. E faz pouco tempo? Sim, porque ali era muito mais fácil. Bem mais fácil do que hoje em dia, porque ela não para mais quieta, ela quer tudo. O que leva a minha próxima pergunta, e eu vou começar com você, Makayla. Qual tem sido a parte mais difícil de ser uma mãe adolescente? Com certeza é a noite. Às vezes eu fico tão cansada que peço pros meus avós ficarem com ele à noite e eu me sinto tão culpada porque ele é meu filho. E eles já criaram o quê? Criaram seis filhos. Certo, agora tem a outra questão. Qual a melhor parte pra você, sendo mãe do Bebetinho? Na real, tudo. Só de poder segurar ele e estar com ele, ele é tudo na minha vida. Agora me responde você, Lexus. O que você acha? A parte mais difícil é aprender a ter paciência e não ficar frustrada quando ela começa a gritar e não para. E só tentar entender, principalmente porque ela não fala. E eu tô aprendendo e melhorando a cada dia, então isso é bom. E a melhor parte é poder ver a minha filha crescer. E eu posso literalmente ensinar tudo a ela, e isso é demais. Agora, pra você, Lily, qual é a melhor parte e a pior parte de ser uma mãe adolescente? A pior parte é como a Makayla falou, dormi e me senti culpada. Eu me sinto culpada de ir ao cinema com ele. Se eu deixo ela com a minha mãe, eu encho umas mamadeiras e vou ao cinema e eu fico mandando mensagem. Como tá minha neném? Eu sinto que cuidar da minha filha é responsabilidade minha, então por que eu tô deixando ela? E qual é a melhor parte? A melhor parte é fazer cosseguinha nela, ouvir a risada dela e curtir tudo. Eu nunca mais vou me sentir sozinha. Ser mãe é a coisa que eu mais gosto do mundo. Tipo, eu faria dez vezes de novo. Fica calmo, Glenn. Ela tá só brincando, tá bom? Tudo bem, então. Eu vou morar com o Tim. Ah, tá bom. Ótimo. Lily, Lexus e Makayla, vocês estão todas aqui juntas. Me contem uma coisa. Tem alguma coisa que querem dizer umas às outras? Eu queria que a gente morasse no mesmo estado pra poder sair juntas. Vamos fazer outro encontro. Vamos. Todo dia. Eu achei que fosse dizer, vamos ter outro filho. Todo dia. Eu não me sinto mais sozinha. Tipo, eu tenho uma amiga, mãe, de quem eu sou próxima. Mas agora eu tenho mais duas. E eu assisti toda a história delas. Sabe? Tipo, elas passaram pela mesma dor, as mesmas emoções. E tem histórias bem parecidas. E a gente pôde conhecer o filho uma das outras. É. Também acho. E o Tim e a Scarlett também vão se casar. E o Tim e a Scarlett também vão se casar.